Olá gente amiga do Paraná, olá Curitiba, região metropolitana, guarde essa data. No próximo dia 17, na hora do almoço, próximo ao meio-dia, o Lula estará aqui em Curitiba, junto com o Alckmin e toda a Federação Brasil da Esperança, para falar um pouquinho de um futuro melhor para o nosso país, para o nosso estado do Paraná. E claro, trazer propostas e junto com o Requião e com a Rosane, nossa candidata senadora, falar do Paraná. Viemos para sacramentar a virada do Requião aqui no estado, para a gente trazer motivação e para a gente fazer um Paraná melhor. Consertar o Paraná e fazer o Brasil caminhar a passos largos para o desenvolvimento econômico e social. Tamo junto com o Lula no Paraná.